no rolê com o Vander, bora pra Urubici em setembro eu estarei lá novamente pô, quero lá, quero lá sim até descobri que tem um amigo que tá morando lá perto agora, ele nem falou nada pô, eu falei com ele, pô, você nem vai falar pra poder tomar um cafezinho aí quando for pra Serra do Rio do Rádio, ele falou pior que é caminho mesmo, tal se você vier pela BRM 5.3, ó, passa por aqui você, opa pergunta pra ele, pô, França não está trabalhando ah não, vou dar uma passadinha aí mas vamos sim, tem que ir, cara tem que ir pra lá, né, mas eu assim, é, eu já pesquisei bastante, muita gente já me informou isso lá a questão de Urubici, Serra do Rio do Rádio povo branco, né a melhor época é o inverno, que é justamente a pior época pra andar de moto, né, lá e lá tem a chance de né, até chega a botar um vídeo no Instagram que congela a pista, minha carro, carreta, caminhão, sóbrio picape, com queijo, pneuzão, sobe escorrega e bate, quase cai da ribanceira é, tem esse problema mas, grande maior parte do período do inverno, né maior parte do período o tempo tá azul tá, o céu azul lá no sul, né calor não, tá congela a pista do solo da mesma forma, tá beleza tá, isso bem claro, o pessoal acha que o céu azul faz calor não, lá não e mas é a melhor coisa, a melhor chance de você pegar aquele céu azul bonito que tu vê toda a minhoca lá na Serra do Rio do Rádio tu vê aquela paisagem lá da aquele corte da pedra lá do Corvo Branco, né pô, acho que é o maior corte de pedra vertical de uma uma estrada assim, feito pra fazer uma estrada acho que é do mundo, né esse maior corte, né, que eu acredito que tem lá então, aquelas cenas bonitas que você vê é tudo no inverno, porque no verão é difícil porque no verão tá sempre com nuvem ali e o tempo fecha e chove do nada, né porque é verão, né tempo chuvoso, né então, deixar pra ir no final no meio do ano, acaba né, eu queria ter ido agora em fevereiro, não deu e sinceramente, assim pra questão de filmagem, vai ficar bom agora, pra andar de moto vai ser uma grande vai ser horrível né, eu acho que eu vou comprar até aqueles negócios que o pessoal coloca no guidão da moto tipo umas polães na tua guidão, né ela é assim aí faz assim, ela faz tipo um L, né que você põe, tipo, uma polãe na minha força tipo uma bota que você coloca no guidão ali, né pra proteger a mão do frio eu acho que vou ter que comprar uma dessa e comprar uma... eu comprei uma blusa uma segunda pele segunda pele pra frio, mas é fraca vou comprar uma blusa segunda pele pra frio e forte, bem grossa e parti pra lá que eu comprei essa segunda pele pra frio mas que não é tão... não é pra tanto frio já pro verão pro verão ela também faz frio, tá quando fecha o tempo e tal aí ela aguenta mas pra frio, frio lá do inverno, lá do catarinense não aguenta não assim, andando de moto, né aí eu tenho uma segunda pele que era bem mais cara que era o dobro do preço na Decathlon eu até fiz o vídeo mostrando isso aqui no canal aí eu vou comprar a segunda pele mais cara que vai precisar aí eu compro a calça também pra não ter erro aí tá falando motocross é uma questão da Serra do Rio do Racho no inverno tem vários pontos de gelo na pista e na pista no entorno de Urubici não só da serra ou seja não tem congelamento apenas na serra no entorno de Urubici também então você acabei de descer a serra tranquilo, não você vai ter pontos de congelamento então você pegando uma época do inverno que não esteja muito frio que não vai fazer geada você a chance de você pegar aquele céu azul bonito você poder ver a paisagem ver lá a serra lá de cima você vê a estrada lá as minhas finas da estrada tá a pista lá descendo as chances de pegar e conseguir isso é muito maior são muito maiores infinitamente maiores do que se você for no verão o pessoal vai no verão achando que o tempo é lindo bonito não é não o tempo azul lá é no inverno não quer dizer que você não vai encontrar o tempo azul lá no verão mas falando as chances de você encontrar é muito maiores no inverno do que no verão eu vou até chegar ao nosso colega eu vou passar a muita ideia até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau